Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Hoje eu vim trazer uma receita de um bolo de milho feito com milho de latinha pra vocês aqui no canal e espero que seja sucesso garantido. Esse bolinho aqui fica muito bom, pessoal. Vim trazer essa receita pra você que você pode comer com um cafezinho, no café da tarde, final de semana, pra receber alguém que você ame muito aí. Faz aí, pessoal, porque essa receita fica muito gostosa e rende bastante. Tá quentinha, acabou de sair do forno, vim te ensinar hoje aqui na sexta-feira, noite aí pra vocês, pra você já preparar pra amanhã, seu sabadão. Vai ser sucesso garantido, eu tenho certeza. Se estiverem buscando uma receita pro café ou até mesmo pra vender, que seja bem gostosa, faz essa receita aqui. Feito com milho de latinha, mas fica muito bom, pessoal. É bem fácil, sabe? É só você bater todos os ingredientes no liquidificador e levar pra assar. Bem fácil mesmo. Espero que gostem e já vem comprar essa dica comigo. Ó, pessoal, no copo do liquidificador já vamos colocar aqui três ovos inteiros. Junto com os ovos, já vamos pôr aqui também, ó, com os outros ingredientes, o nosso óleo, que vai ser meia xícara de óleo, vai estar as medidas certinhas na descrição do vídeo pra vocês. Vou pôr aqui também uma xícara de açúcar e já vou colocar aqui o leite. O leite, pessoal, vai ser mais ou menos aí uns 400 ml. Agora, ó, a gente já vai bater aqui junto com dois copos de milho. Eu tô utilizando, ó, milho verde normal de lata. Mas você pode medir também o milho normal aí, colher, tirar da espiga e colocar dois copos. Ó, pessoal, depois que eu bati ali esses ingredientes, a gente vai juntar aqui duas xícaras de fubá. Fubá aqui, o fubá de milho normal. E vamos colocar também uma colher de sopa de fermento em pó pra boca. E já vamos colocar o fermento, tá, pessoal, agora. Coloca uma colher de sopa cheia de fermento em pó químico pra boca. E agora é só bater também muito bem, até ficar tudo bem homogêneo e tá pronta a massa. Ó, ontem a minha forma com óleo e com um pouquinho de açúcar. E agora eu vou colocar toda a massa aqui, ó, no nosso bolo, na forma. Ela fica mais mole mesmo, tá, pessoal, essa massa aqui. Mas fiquem tranquilos porque ela vai ficar super fofinha e alta esse bolo. Então agora vamos levar pra assar no forno pré-aquecido a 180 graus. E vai ficar ali, pessoal, assando por uns 40 minutinhos. Até ele ficar bem douradinho. E já, já volto aqui com vocês. Essa receita me rendeu bastante. Me rendeu essa forma bem grandona. Como vocês podem ver, ó, aqui perto de mim, a forma é bem grande mesmo. Então rende vários pedaços. Se você falar, rei, eu quero fazer pra vender. Eu te dou a dica de você colocar, né, marmitinha de alumínio. Tem a de 220ml, tem a de 500ml. Então tem vários tamanhos de marmitinha. Pode fazer pra você tá vendendo aí também. Fica como opção de faça e venda pra vocês. Eu quis fazer essa receita aqui hoje pra mudar um pouquinho o conteúdo, né. Porque eu sei que muita gente também gosta de receitas mais caseiras. Se vocês gostam de receitas assim, deixa aqui abaixo. Que com certeza eu posso trazer outros sabores de bolos aí pra vocês. Esse daqui, pessoal, fica maravilhoso também. Eu confesso que é um dos meus sabores de bolo favoritos, bolo de milho. E eu espero que vocês tenham gostado desse daqui. Faz essa receita até mesmo pra você ganhar um dinheiro aí que vai ser sucesso garantido. Você faria essa receita na sua casa aí? Pra comer ou pra vender? Deixa aqui nos comentários que eu quero muito saber. Ó, pessoal, vou pegar aqui e vou cortar com vocês agora. Pra você ver como que fica o resultado final. Vou cortar aqui, ó, uma fatia. Pra você ver bem de pertinho como que fica. Olha só, pessoal, como que sai a fatia. Que grandona, hein. Fica bem, ó, macio. Ao mesmo tempo cremoso. Rende uma formona mesmo. Bem grandona. Então essa receita tem um rendimento maravilhoso. Essa dica aqui com cafezinho, com suco, com exagerante cai super bem. Tá? Então façam aí que vocês não vão se arrepender. Até mesmo pra vender, caso você queira fazer em marmitinha de alumínio, fica ótimo também. Tá bom? Então, ó, cortei uma mega fatia. Uma fatia bem grandona aqui, ó, o tamanho da palma da minha mão. Pra você ver como que fica aí, né, o resultado. E olha só isso. Gostaram, pessoal? Gostam de receitas assim? Comenta aqui pra mais vídeos assim. Deixa aqui, retraz mais. Pode exercitar uma pessoa que vai correr pra cozinha e preparar essa receita também. Tá bom? E essa foi a dica. E olha só, pessoal, de pertinho como que fica. Ó, cortei um pedacinho aqui pra você ver. Feito com um milho de latinha, sucesso garantido. Comenta pra mim se você gosta de receita. Aí, se você gosta dentro da sua casa. Faz pra esse final de semana aí que vai ser sucesso garantido. Tenho certeza que não vai sobrar um pedaço sequer. Então, espero que vocês tenham gostado da dica. E essa foi a receita de hoje. E aí, pessoal? Gostaram da receita? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Foi uma receita que eu trouxe com muito carinho aí pra vocês. Já quero que vocês correm pra cozinha pra preparar. E que seja sucesso garantido. As crianças amam. Os adultos, então, pessoal, nem se fale, né? Com o cafezinho, então, fica muito perfeito. Quero pedir pra você deixar o seu compartilhamento aí. Deixar seu like. Mandar essa receita pra outra pessoa. Lembrou de alguém assim que você viu essa receita desse bolo? Você já viu a capa aí do vídeo? Compartilha essa receita aí, tá bom? O seu compartilhamento faz os vídeos chegarem em outras pessoas. Você pode ajudar a pessoa a aprender receita. Ou até mesmo fazer a pessoa ganhar uma renda extra aí através do seu vídeo. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado aí, tá bom? Da receita. Foi feita com muito carinho pra vocês. Uma receita caseira que faz muito sucesso por onde passa. E eu vim te trazer ela hoje, sabe? Fazendo assim no liquidificador. Muita gente faz assim, ralando ali, né? Preparando na mão mesmo a receita. Essa daqui é uma receita de milha de latinha feita no liquidificador. Bem prática, né? Receita de liquidificador, eu sou sincera. Sou bem apaixonada por receita assim, pessoal, que utiliza o liquidificador. Porque não dá trabalho nenhum, né? Só bater e levar pra assar. Então, espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. 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 Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.